O quarto caso foi uma captação realizada pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba no ano de 2019. A natureza jurídica dessa Defensoria é órgão público do Poder Executivo Estadual ou Distrito Federal. Ela foi aberta em 1986. A captação foi realizada junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objeto propiciar a realização de visita por videoconferência entre os privados de liberdade e seus entes queridos, cuja condição hipervulnerável impede o deslocamento ao estabelecimento penal, seja pela distância ou pela falta de condições financeiras. A relação entre a proposta dos objetivos e diretrizes do programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o projeto em tela está totalmente de acordo com o programa ao qual o projeto está sendo submetido para chamamento ao público, ao passo que tem o intuito de diminuir a superlotação, mapeando o fluxo de entrada, proporcionando assistência jurídica mais eficiente, bem como identificando as demais necessidades assistenciais, promovendo a ressocialização através da manutenção dos vínculos afetivos. Importantíssimo, né? O problema a ser resolvido, diminuir ou acabar com o número de presos que não recebe visita de seus familiares, uma vez que a lei de execução penal dispõe no seu artigo 41, inciso 10, o direito de visita do preso, constitui direitos do preso, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, mapear o fluxo de entrada para prestação de assistência. A proposta foi cadastrada em dezembro de 2019, foi assinado o instrumento em dezembro de 2019, foi publicado, empenhado, teve início à vigência em dezembro de 2019, com o término em dezembro de 2021. O valor, o valor global, R$ 1.519.422,45. O valor de repasse, o valor do Ministério, R$ 1.494.884,27. O valor da contrapartida, o valor financeiro a ser depositado pela Defensoria, R$ 24.438,18. E o orçamento desse recurso veio de onde? De extra emenda, não foi de emenda parlamentar. O que foi que eles se propuseram aqui nas metas? Meta 1, aquisição de computadores. Meta 2, adquirir webcam. Meta 3, adquirir cadeiras. Meta 4, adquirir ar-condicionado, split, 12.000 BTUs. Meta 5, adquirir veículos para a oferta de assistência jurídica. Meta 6, contratação de pessoal necessário para o atendimento por um período de 24 meses. Que pessoal foi esse? Que contratação de pessoal foi essa? Assessor jurídico, assistente social, estagiário de direito e psicólogo. Meta 7, o pagamento dos encargos como pessoal, justamente dessas pessoas, desse RH. Meta 8, adquirir computadores por identificação do projeto para a oferta de assistência jurídica. E meta 9, adquirir mesas para a oferta de assistência jurídica. No plano de aplicações detalhadas, como é que eles colocaram lá? Aquisição do computador, aquisição de webcam, aquisição de cadeiras, aquisição de mesas. A contratação do serviço de assessor jurídico, de assistente social, de psicólogo, por 24 meses. Aquisição de computadores com identificação do projeto. Aquisição de ar-condicionado. Aquisição de veículos de transporte. Aquisição de veículo também, de transporte a van e veículo de transporte de passageiros comum, um veículo sedão ou hatch. E também a questão de serviço de estagiário de direito. E também o pagamento de tributos referente aos encargos com o pessoal. Olha só que interessante. Adquiriram materiais, equipamentos de informática. Colocaram também a contratação de RH por 24 meses. Dois anos pagando assistente jurídico, assistente social, psicólogo, eu estagiário de direito. Colocaram também algumas coisas como ar-condicionado, imóveis, né? A parte de mesas, cadeiras, etc. Ou seja, essa defessoria, ela já deveria ter um local. Um local que fazia parte ali do prédio onde ela existe. Ou um local de algum outro canto onde ela já tenha um aluguel, ou um outro prédio que faz parte da rede da defessoria. Mas e se ela não tivesse o local? E se ela precisasse fazer a locação do local? E se ela precisasse construir o local? Tudo bem. Tudo isso seria possível através de captação de recurso. O processo de execução. Aqui neste caso, foram apresentados seis processos de execução. Seis licitações foram realizadas na modalidade pregão. E todas as seis foram rejeitadas. Olha que interessante. Todas as seis foram rejeitadas. Todas têm parecer do porquê foram rejeitadas. E tem dois processos que estão lá, que ainda estão sob análise. Ou seja, se não tem nenhum processo de execução aprovado, é porque também não tem nenhum desembolso. Falta o desembolso. Então, neste caso aqui, essa defessoria, ela tem que apresentar um processo de execução, seja em qual for a modalidade. Ele tem que apresentar ele completo, inclusive com os contratos assinados com os entes, ou pessoa física ou jurídica que obtiveram êxito no processo, para a apreciação do Ministério. O Ministério vai analisar, se tiver tudo certo, ele aprova. Após aprovado o processo de execução, é feito o desembolso do recurso. Como tem contrapartida, após o desembolso do recurso, é feito o depósito da contrapartida. Ele vai analisar o desembolso do recurso. Eu acho que é feito o desembolso do recurso. É feito o desembolso do recurso.